Oi, bonitas e bonitos! Oi, galera! E esse abraço, ela não está do meu lado. Já deixa like no vídeo, porque hoje... Eu estou gravando. Porque hoje a Bruna tá gravando. Tá virando uma coisa épica por aqui. Segundo, é porque a gente vai comprar ovo de Páscoa pra moradores de rua. Pra mendigo. A gente vai comprar e vamos dar... Eu tô, tipo assim, muito animada. Muito massa. Gente, sério. A gente ajuda bastante o pessoal que vive na rua, né? A gente ajuda muito, mas a gente não mostra. Nem sempre a gente fica mostrando, sabe? Hoje eu resolvi, cara. Ovo de Páscoa, acho que raramente eles devem comer chocolate. É, e é uma questão mais de acho que espalhar um pouco de amor, né? Por esse símbolo da magia da Páscoa. E o chocolate sempre abraça e conforta, né? Um chocolatinho muito bom. Então acho que vai ser bem legal. Quero muito ver a reação deles, como eles vão reagir. Primeiro a gente vai no mercado pra comprar esses ovos de Páscoa, tá? A gente quer comprar alguns e depois a gente vai procurar o pessoal que tá na rua, só que tá muito quente hoje. Então a gente tem que procurar, entendeu? Eles devem estar em lugar com mais sombra, essas coisas que hoje tá muito, muito quente. Eu sei que ovo de Páscoa ele vem menos chocolate do que uma caixa de bombom se a gente fosse comprar. Eu acho que uma caixa não valeria mais a pena. Só que ovo de Páscoa tem um significado mais legal, assim, na Páscoa, né? É tipo uma coisa nossa, um ovo de Páscoa, sabe? Eu acho que vai ser mais emocionante É igual da Panetone no Natal, né? É, tipo, exatamente. Cheguei aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Caraca, Bruna! Ela até sentar aqui embaixo e abrindo e comendo todos, né? Cara, eu só não faço um provando todos os ovos de Páscoa, porque é muito dinheiro, sabe? Só a Julie pra fazer isso. Eu não faria, porque eu acho muito caro. Ela fez? Ela fez. Ela pode convidar nós no próximo. No próximo, acho que ela podia convidar a gente, né? Bom, vamos lá, vamos ver aí um ovo de Páscoa bom, bonito e barato. Os três. Tem um aqui da garoto, 27. Tem os valores. Ok, mas é que, meu Deus, né? 160 gramas. É, tipo, por isso que eu digo que às vezes o caixa de bombom vale mais a pena. E se a gente montar uma cestinha com tipo vários chocolatinhos, docinhos. Se a gente montar uma cesta, né? Tipo, daí dá pra pegar um chocolatinho naquele coloma lá. É, uma boa. Eu acho que vale mais a pena porque é mais... eles podem comer mais dias. Aí dá pra tipo, ó, se a gente quiser botar ovo, a gente pode comprar um ovo menor. Ótimo, gostei. Gente, não dá certo gravar esse tipo de vídeo. Eu vim só pra comprar ovo de Páscoa. Agora eu tô aqui querendo comprar chocolate pra mim. Ovo, mais chocolate. Olha o tamanho dessa barra, Bruna. Olha isso aqui. Cara, é maior que teu rosto. Só que é, amiga. Cara, é muito... Olha ali o recheio, gente. Essa aqui é a melhor também. Não, hein? Socorro. E a de óleo. Cara, é muito bom. Olha isso aqui, bolacha. Vamos continuar com o nosso vídeo normal. Quem tem que comprar ovo de Páscoa. A gente tá procurando agora pessoas humildes pra gente tá dando os ovos de Páscoa. A gente acabou de achar um catador de papelão. E a gente tá estacionando aqui. E ele passando, que ele vai passar bem ali, ó. Entendeu? E a gente vai ver ele passando porque é muito difícil estacionar o carro no lugar que eles estão, sabe? Num tensionamento. A gente vai esperar ele passar aqui agora. A Bolana já tá ali fora. Ela vai lá esperar o moço passar. Ele vai passar por aqui. Eu não ouço nada que tu tá falando. Então vai lá e se prepara lá já. Já tá aqui, ó, com ovo. E eu vou dar pra ele, tá bom? Enquanto ele não vem, o que é pra galera fazer? Deixar like! Amiga, e se a galera quiser e comentar bastante, a gente for levar talvez alguma coisa pra crianças carentes? Podemos levar ovos pra crianças carentes. Deixa aí, comenta aqui o que vocês acham. Onde a gente poderia? Tipo, numa ONG? No orfanato? Talvez uns patrocinadores legais. É, enfim, a gente podia levar pras crianças. Eu acho maluco, eu vou pra lá. O que que aconteceu? Ele não tá mais. Perdemos um moço de vista. Ai, achamos ele. Achamos o moço, tá? A gente foi atrás dele, a gente conseguiu achar. E agora a gente vai passar. Eu vou lá, tá? Vai, amiga, que ele tá passando. Oi, moço. Tudo bem? Você é de Blumenau? Não, sou. Você é de onde? Eu sou da Paraíba. E aí você tem um cachorro? É. A gente viu você passando lá na frente do McDonald's. Daí a gente correu, correu atrás de ti e passou muito rápido. Daí agora a gente pegou o carro e veio, deu a volta. Aí você mora há quanto tempo aqui em Blumenau? 10 anos. Ah, então aqui é daqui? Você mora há muito tempo? Que legal! 10 anos aqui. Que massa! E tu faz isso todo dia? Todo dia, todo dia. É? Todo dia nesse sol quente? Sol quente. Mas tu começa a trabalhar agora? Até a noite? A noite eu parei de pegar o carrinho. Tu parou? Parei, porque daí passava o dia inteiro puxando o carrinho e ainda continua a noite. Sim, daí é ruim. Chega pra cá. Vem cá, como é que é o nome dele? Baixinho. Ô, Baixinho! Ô, Baixinho! Tudo bem, Baixinho? Você é muito Baixinho mesmo. Ó, eu queria te dar aqui um ovo de Feliz Páscoa. Obrigado. Tá bom? Sim. Mas é que eu queria mostrar que tem pessoas legais no mundo. Sim, sim, tem bastante aqui. É. Eu gosto daqui porque tem muita gente vindo. As pessoas são bem queridas e gente boa, né? Lá também. Aham. Mas lá, tipo assim, pra viver é muito ruim. É. Não tem emprego, né? Aham, não tem emprego. O pessoal vem tudo pra cá. Aham. Né, Baixinho? Né, Baixinho? Né, Baixinho? Feliz Páscoa, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Querido. Querido, né? Ele falou que ele mora há 11 anos aqui e ele faz isso todo dia. Só que ele não trabalha à noite. Ele trabalha só durante o dia. Ou seja, acabar todo dia no sol quente. Meu Deus. Tá muito calor hoje. Gente, vocês não tem noção. Deve estar uns 40 graus. Tá, tipo, muito quente. Aqui é muito quente. Ele tá sempre com um cachorrinho. Ele é muito querido. Como é que é o nome do cachorrinho? É, Baixinho. Muito legal. A gente tá parecendo o detetive e percebendo uma pessoa, entendeu? A gente achou vários. A gente não achou nenhum. Agora a gente não parece. A gente achou mais um, tá? Que é catador de papelão. Só que, meu... É difícil estacionar o carro, sabe? Então a gente tá tentando achar. E eu quero muito gravar doando ovos pras crianças. Porque a criança ama chocolate, né? Então acho que ia ser muito, muito legal. Comenta aqui embaixo se vocês querem. Porque, gente, eu preciso muito que vocês comentem. Que vocês gostam desse tipo de vídeo e tudo mais, sabe? Ó, a gente encontrou já um senhor. Outro e tem outro lá. E eu vou indo porque tem um. Já tá indo embora. E tem mais um cachorro também. E a gente calcou. Eu vou dar três ovos, tá? Pra cada um. Tudo bom? Eu vi vocês aqui antes. Eu tava passando por ali. Tudo bem? Tudo bom. O que vocês fazem? Vocês estão catando latinhas? Eu quero reciclar sim. Vocês fazem reciclagem? Carrinho, latinha, papelão. Tudo? Uhum. Ó, escuta. E quanto vocês cobram? Tipo, quando vocês vendem, né? Quanto custa... Tem que catar um quilo por cinco reais. Uhum. Isso demora quanto tempo? Demora umas duas horas e meia. Duas horas e meia? Meu, que legal. Esse ali é teu amigo? É. E aquele lá também? Também. Vem cá. Como é que é o nome dele? De lobisomem. Como? Lupe. De lobisomem? Lupe. Oi, Lupe. Só que você não pode comer chocolate, Lupe. Você é proibido. Vocês também catam reciclagem? Sim. Ah, que legal. Eu trouxe um ovo pra cada um de Páscoa. Eu sei que a Páscoa tá longe. Mas, um ovo pra cada um, tá? É tudo igual, ó. Esse é seu. Esse é seu. Esse é seu. Esse é seu. Tá? Um presente que a gente sabe que... Não sei se vocês sabem, mas ele tá da Páscoa que Jesus... É a ressurreição de Jesus, né? Uhum. Então, esse é o maior presente que Jesus nos deu. Que hoje em dia ele é vivo. Uhum. Ele tá entre nós. Então, é um presente que eu queria dar pra vocês. De Páscoa. De Páscoa. Só que não dê pro Lupe. Não. O Lupe não pode comer chocolate. Você tá vendo, né Lupe? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Então tá. Feliz Páscoa pra vocês. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá que querida, gente. Não, meu filhotinho. Não, olha ali. Pega o ovo, ele mostra pro cachorro, daí ele faz assim e o cachorro fica todo bobo. Ó, muito fofo, gente. Muito fofo. Fazer reciclagem, né? Eles catam latinha. Eles ganham cinco reais a cada um quilo que ele me falou. É. Um quilo. Ele ganhou cinco reais. Achei bem legal assim. Eles estão trabalhando, né? Oi, moça. Tudo bem? Oi. Oi, Seara. Tudo bem? Você já tá guardando as coisas? Sim. É. Por quê? Escreva pra alguma coisa? Não. E o que que você tem ali? Brinquinhos? Brincos. Ai, que legal. Vários brincos. Você vem... Você termina agora? Agora cinco horas? É o teu último horário? Sim, eu tô aqui hoje. Eu trabalhei o dia todo aqui já. Tô desde as nove horas aqui. E você é de onde? Porto Alegre. E tu mais estás morando aqui? Moro. Tu mora aqui? Sim, moro. Então, eu queria fazer algo legal pra alguém hoje. Então, queria te dar um chocolate. Ai, eu adoro chocolate. Tu adora chocolate? Não sei se é o seu preferido, mas é uma caixa de uma boa e tem vários. Mas como é que tu veio mandar de presente pra mim? Sim. A pena que a gente não pode se abraçar. É. Obrigada. Deus te abençoe. Imagina, meu amor. Que Deus te abençoe. Eu parei de fumar. Tu parou de fumar? Mas nem todo e comer chocolate. Eu quero comer chocolate. Que legal. E você mora em Plumenau mesmo? Eu moro. Mas você é de onde? Tipo, você nasceu aonde? Eu sou gaúcha. Mas que cidade? Eu nasci no interior e me criei na capital. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Meu, que legal. E você vende bem aqui ou é muito ruim? Agora tá bem ruim. Tá bem ruim por causa da pandemia, né? Tá bem difícil. Bem difícil mesmo. Tchau. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Cara, ela foi muito querida. Ela falou assim, nossa, eu amo chocolate. Ela ficou mó feliz, né? Ela ficou muito feliz. Ela falou que eu amo chocolate. Ela falou que parou de beber, parou de fumar, tudo. Que massa. E ela ficou muito feliz por ter ganhado chocolate antes da pasta. Ai, que fofo. Gente, cara, amei, tá? Amei, ó. Gente, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like aí. Se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso. Um beijo e tchau. 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 Tchau.